Bom dia, boa tarde, boa noite aí galera, começando aqui mais um vídeo para vocês, trazendo mais uma dica aí Android aí para vocês aí. Trazendo uma dica aí para quem usa aí o aplicativo YouTube, galera, eu vou trazer três funções escondidas aí do YouTube, três funções aí que você provavelmente não sabia que tinha aí no YouTube, três funções essenciais aí, tá galera? É, muito tops aí, beleza? Três funções escondidas aí, certo? Antes de eu começar já deixa aquele seu likezinho, se inscreve no canal, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos. Ativando o sininho aí você receberá notificações de vídeos tutoriais Android, dicas de aplicativos, dicas como essa aqui, atualizações para os seus decodificadores alternativos, dicas para os seus decodificadores aí alternativos e muito mais galera. Ative o sininho e seja feliz aqui no canal, que o canal é completo. E para quem está chegando agora, se inscreva no canal e também deixe seu likezinho aí que é muito importante para a divulgação do vídeo e do canal, beleza? Então sem mais delongas, vamos começar, vamos abrir aí o YouTube, beleza? Abrindo o YouTube aí para vocês, para você já chegar nas três funções que estão escondidas aí. Vocês vão clicar na foto de vocês que vai estar aqui ou se não tiver só a foto de vocês vai estar uma letrinha aí com o inicial do seu nome aí. Você vai clicar em cima, vai clicar em configurações, vocês vão clicar em... você vai clicar em gerais, beleza? E o primeiro aqui galera, que eu vou ensinar vai ser isso aqui, limitar dados móveis galera. Reproduzir vídeo em alta definição somente via Wi-Fi galera. Esse aqui é muito essencial aí para quem usa Wi-Fi em casa e usa o 3G aí na rua aí em qualquer outro lugar que não tenha Wi-Fi aí no seu pacote de dados galera. Você ativando essa função que acontece aí galera, é... automaticamente o YouTube vai entender que você é... O YouTube vai entender que você... se você estiver usando o 3G na rua, ele vai entender que você está com um pacote de dados e que precisa... Você... você usando o YouTube você precisa é... Como se disse, você precisa gastar menos, certo galera? Você precisa poupar aí os seus dados móveis, o que que ele vai fazer? É... você vai clicar no vídeo, o vídeo normalmente ele é... se reproduz em 720p, né? 720p ou 1080p aí que é a alta resolução. E isso come demais aí os dados móveis para quem tem um pacote de dados móveis, certo galera? E com essa função aqui ativa, ele vai entender, certo? Que você está no 3G e que você precisa economizar. Essa é a palavra galera, economizar aí. Que... deu um bug aqui no meu cérebro. Mas enfim... Ele vai entender que você precisa economizar os dados móveis e que ele vai fazer. Automaticamente, o vídeo que está em alta resolução, ele... O YouTube vai abaixar o vídeo em... É... para 240... 240p... Cento e poucos p... Dependendo do vídeo aí galera. E você vai conseguir assistir o vídeo do YouTube sem gastar muito nos seus dados móveis, galera. Vai gastar pouquíssimo. Certo galera? Você vai gastar pouquíssimo aí. Beleza? É... Só ativar esta função aí, beleza? E se você tiver na sua casa e estiver usando o Wi-Fi... É... Ele vai... Ele vai entender que você está usando o Wi-Fi e você pode... É... Assistir o vídeo em alta resolução aí. Certo galera? Ele vai... Ele vai voltar para 720p, para 1080p. Para alta resolução aí. A imagem fica... Clara e boa. Certo galera? A segunda aqui é o toque duas vezes para buscar. Essa é a outra função aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar galera. Vocês vão clicar aqui em cima. Tem aqui ó... 5, 10, 15, 20, 30 e 60 segundos. Beleza? 5, 10, 15, 20, 30 e 60 segundos. Eu recomendo que vocês é... Ponha 5 segundos, 10 segundos galera. Que é a melhor forma de buscar... É... Buscar os vídeos, beleza? Vou pôr aqui... 10 segundos aqui só para vocês verem. Mas é o que eu recomendo. Eu gosto do... Entre os 5 e 10 segundos aqui. Ó, vou pôr 10 segundos aí. Agora eu vou pôr para reproduzir um vídeo aqui qualquer. Certo? Vou pôr para reproduzir um vídeo no meu canal aqui. Vou pôr esse aqui que eu estava, certo? Que eu gravei aí. Deixa eu... Baixar ele um pouco aqui ó. Vou começar ali do começo aí. Aqui galera, como vocês podem ver... Talvez no seu... Dependendo do celular não vai aparecer isso aqui. Certo galera? Vai... Vai aparecer só essa aqui de próximo vídeo. Ó, pode ver aqui ó. Agora ele vai pular de 10 em 10 segundos galera. As vezes você quer buscar... É... Uma imagem aí... Você quer pular o vídeo por algum motivo aí. Certo? Aí você pode pular aí ó. Até chegar no ponto que você quer. Certo? De 10 em 10 segundos. Certo? Ou se você ficou alguma coisa para trás que você quer voltar para ver ó. 10 segundos. Ele vai voltando de 10 em 10 segundos para trás ó. Certo? Ele vai voltando de 10 em 10 segundos. Se você pular onde nós estávamos de 5 em 5 segundos. Ele vai voltar de 5 em 5 segundos galera. Ou se você quiser 15 segundos, 20... Você viu lá que tem 60 segundos, 1 minuto e vai pular de minuto em minuto. Certo galera? Porque por aqui ó galera. Pela barrinha aqui fica ruim. As vezes você clica... É... Clica fora. Daí vai para outro... Outro conteúdo, outro canal, aí outro vídeo. Se você clicar fora aqui. As vezes que eu faço aqui ó. As vezes aí... Aí você fecha sem querer. E você quer pular 5 segundos. Ele vai para 15 segundos. Enfim. Essa função é muito útil, certo? Para pular aí o vídeo aí. Para você chegar no ponto que você quer. Beleza? É... O próximo aí galera. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar para o início aqui. O próximo aqui... É... Vamos aqui de novo. Na fotinha. Configurações. Gerais. Certo? É... O próximo aqui é esse aqui. Lembrete para fazer uma pausa galera. Esse aqui é um lembrete. Para você tipo... Você está assistindo um vídeo. Mas depois um vídeo de 20 minutos. Aí para assistir um exemplo. Só que durante esses 20 minutos. Em 10 minutos você tem que fazer algo aí na sua casa. Ou em qualquer outro lugar. Certo? E também os médicos. Os médicos. Recuram o dia inteiro. Nas redes sociais. No YouTube. Principalmente. Certo? Então... Daí você pode... Fazer um lembrete para ele... É... Parar o vídeo automaticamente. Aqui ó. Aí aqui ele vai te mostrar as horas. E os minutos. Certo? Por exemplo. Você está mexendo aí no YouTube. Mexendo. Pulando. Fazendo. É... Assistindo um vídeo. Assistindo outro vídeo. Assistindo outro vídeo. E ele vai te lembrar aqui que... Daqui 10 minutos ele tem que parar. Por exemplo. Ou 10 horas e 20 minutos. Certo? Aqui tem até 24 horas para você pôr aqui. De 5 minutos até 24 horas ó. Você põe aqui o 0 aqui. Por exemplo. Por exemplo. Aqui a hora aqui está 8h59. Beleza? Se eu pôr aqui 0 minuto. 0 aqui. E 5 aqui. Ele vai parar o vídeo em 5 minutos. Beleza? Você clica em OK. Aí você vai lá por exemplo. Você reproduz o vídeo. Você vai aqui no YouTube. Você volta aqui. Você reproduz o vídeo aqui. Um exemplo aqui. Você reproduz o vídeo aqui. Você está assistindo aí. Você assistiu já um monte de vídeo. Aí daqui 5 minutos. Por exemplo. Deu 8 horas. Deu 9 horas e 4 minutos. Por exemplo. Que eu pus 5 minutos. Ele automaticamente. Ele vai parar o vídeo. E vai mostrar essa mensagem para vocês aí. Ele vai mostrar essa mensagem para vocês aí. Hora de fazer uma pausa. Você está assistindo. Aqui ó. Você está assistindo a 5 minutos. Ajuste ou desative este lembrete. Nas configurações. Você pode simplesmente parar mesmo né. Para fazer o que você tinha que fazer. É tipo um timer da televisão sua aí. Tipo. Você não põe um timer para ligar. Ou para desligar a televisão em determinado minuto. Esse aqui também galera. Certo? Ele tem um determinado momento para parar o vídeo. É para você dar uma pausa. Tomar um café. Fazer o que você quiser aí. Beleza galera? Ou se você quiser continuar o vídeo aqui. Você põe dispersar aqui ó. Você clica no botão dispersar lá. Quando mostrar essa mensagem. E pronto. Ele continuará mostrando o vídeo. Mas é um... É bacana também você pegar e fazer isso galera. Às vezes nós esquece do mundo né. Então isso aqui vai te lembrar dos seus afazeres aí. Beleza galera? Então essas são as 3 funções escondidas aí do YouTube. Certo? Que provavelmente você não sabia que tinha aí. E que são essenciais. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica. Deixa seu likezinho aí. Não esquece aí. Se inscreve no canal. Ative o sininho. E receba notificações de novos vídeos galera. Um abraço para vocês. Vou ficando por aqui. E fui.